Rapá, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Depois dessa rodada da tarde do Campeonato Carioca, eu tava muito preocupado com o futuro do universo, com o futuro do mundo. Porque há muita pica, muita bomba acontecendo ao mesmo tempo. Olha só, é coronavírus, nuvem de gafanhoto, aí o Botafogo joga, mete seis, um jogador do Vasco faz três gols no mesmo jogo, o Rezende ganha do Madureira, e a diretoria, em vez de dar dinheiro como bicho, dá uma porrada de pizza. Aí eu falei, caralho, essa porra é o fim do mundo, é um apocalipse, o mundo vai acabar. Mas aí vem o Fluminense, aí o Fluminense vem e me mostra que tá tudo normal. Porque não é possível, mas o Bittencourt falou, nós não vamos botar o time campo, nós não vamos jogar. E o Fluminense realmente não jogou, porra. Não jogou, continua tudo normal. O Muriel tomando frango, o Gilberto que é novo, mas tem cara de velho só fazendo merda. O Ganso que tem Parkinson na perna, Alzheimer, fazendo nada. Não corre, não anda, não dá um passo em profundidade, não faz nada, só fazendo merda. Era melhor ter ficado vendo live, porra. Jogo retrô, eu não me estressava. Eu tô tranquilo, mas tô estressado. O Fluminense me estressa, mas pelo menos o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar, porque o Fluminense tá normal, tá a mesma merda do ano passado. Vai tomar no cu também esse técnico maionese, filha da puta.